A Comissão Mista de Orçamento ainda aprovou dois itens, a realização de um debate com representantes da saúde e da economia para discutir a recomposição do financiamento tripartite do SAMU e um requerimento que encaminha a sugestão ao Tribunal de Contas da União para aprimoramento do processo de fiscalização nos casos de suspensão de obras, serviços e procedimentos.